Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário que vocês vão dar uma olhadinha aí nesses vídeos. Então, vamos continuar na cidade de Burgos? Vamos dar uma volta na cidade de Burgos, né? Teve um comentário aí, né? Cidade bonita, toda a Espanha é bonita, né? Barcelona também é bonita. E eu desejo a todos, todos os recém-chegados, as pessoas que estão batalhando, fazendo canais, que estão tentando melhorar a vida, né? Espera eu me estabilizar aqui, um pouco mais, que eu vou abrir a porta para algumas pessoas virem filmar, fazer pelo menos dois dias de vídeo para cá. As pessoas, sabem? E é isso aí, porque eu sei o difícil que é as pessoas se movimentarem pela Espanha sem conhecer ninguém, às vezes até sem documento. Mas, eu quero ajudar também as pessoas, né? Deixa só eu me estabilizar um pouquinho e vou ajudar também algumas pessoas. Já que eu não ganho dinheiro com isso, né? Mas, eu quero ajudar. Não, eu não vou fazer conteúdo com ninguém porque eu não levo jeito. Mas, vou... Como é que se diz? Abrir a porta da minha casa, botar um colchão aí, uma cama, sei lá. E ajudar algumas pessoas também, tá? Uns dois dias, um dia. Então, tá aí, ó. Burgos tá em festa, quando não tá em festa também, no final de semana, fica muita gente na rua. É tradição as pessoas picarem água, né? Algo picoteio na rua, pois... Os pintos, né? Picoteio e... Fazer banda e festa, verão, né? Temporada de sol, que é uma cidade que... Uma das cidades que mais neva, né? Na Espanha. Aqui empata com Ávila. Ávila neva muito, é mais alto, mas aqui neva igual que Ávila. Aí vem, depois, em terceiro lugar, León. Tá? E em primeiro, Sória. Sória é a... Então, a galera tá aí, ó. E se preparando pra fazer a... A bandinha aí. Olha só como é que tá aqui. Que legal, né? Centro. Escultura, galera. Fazendo um pouco de calor pra essa roupa, mas... Fazer a cultura. Então, é isso aí, ó. Pro canal aí, ó. Que é essa... Esses dias todos de festa. Todo mundo gastando muito. Sol bastante quente, viu, gente? Nessa brincadeira, o povo tá se expondo muito ao sol. Aqui eles colocam a pista de patinação no inverno, para patinar. Aqui é as igrejas antigas, né? Uma igreja histórica aqui. A gente chegou na época... Que é complicado, viu? Porque você gasta muito nessa época. É época de festa. Todo mundo tá alugando lugar. Depois começa a esvaziar a cidade um pouco mais. Aí começa... A melhorar... Alguns aspectos. Todo mundo no calor, né? A melhorar... 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 Nossa, não estou aguentando esse sol não Não estou aguentando sol Muito sol, muito pólen Entrando no nariz, na boca Essas são as bem-vindas de Burgos E essa roupa aí O calor que faz Às vezes você Vê as pessoas com roupa longa Com esse calor Aí você fica sem entender Mas aqui você tem que pegar o sol muito devagar Eu, por exemplo, minha pele está ardendo Seria bom que eu tivesse uma camisa longa Mesmo que fizesse calor Mas protegeria dos raios solares Olha só Aí tem meu filho também que já é adolescente Aí tem que dar dinheiro Negócio não é mole não Não é mole não Olha só como é que está isso aí Madre minha, quanta gente, hein Olha só isso Olha só isso E que que é isso, brother? Não é mole não é mole não é mole não é? Não é mole não é? Não é uma coisa que foram... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É isso aí, galera. Não vou fazer o vídeo muito longo. É isso aí. Se você quiser conhecer Burgos, Burgos é isso. Festa, meu amigo.